Mano pra dela, não passa do sábio sumir, mas eu vou ter mais tapicina, tô fazendo aqui no limão Sou legendário, sou imaginário, tô no catimário, te ganhei otário Fala aí pessoal, tudo bom com vocês? Mano, aqui é o Kakaroto e... Bom rapaziada, tô aqui com um vídeozão insano pra vocês Já chega deixando seu like, porque seu like é muito importante, ajuda muito na recomendação dos vídeos do canal Rapaziada, mano, tô aqui pra gastar uns dimazinhas aqui com vocês, junto com a minha namorada, ela vai estar aqui comigo Pra quem não sabe, mano, eu sempre quis pegar aquele pacote hypado, mano Então eu botei muito Dima pra tentar pegar ele e pegar mais algumas coisinhas Vocês vão ver no vídeo, fica até o final Rapaziada, eu tô fazendo live no meu canal Tio Kakaroto, meu canal secundário, mano Eu abri uma live de GTA lá, foi muito top, mano Eu vou deixar o link aqui na descrição, você corre lá, mano, vai lá Porque, mano, vocês pedem muito, cara, pra mim fazer live e tal Então eu fiz, mano, fiz uma live lá, foi bem legal, foi muito divertido, cara Então corre lá, mano, agora, corre lá, se inscreve lá Que talvez eu vou abrir outra live hoje, ou talvez eu abra amanhã, não sei, tá ligado? E, mano, meu Insta tá passando aí na tela, mano, já segue o pai lá no Insta, mano Porque cês tão ligado, né, velho? E, rapaziada, mano, esses diamantes aqui que eu tô, cara, foram totalmente gratuitos, cara Kakaroto, como você pegou diamante de graça? Mano, desce aí na descrição, mano, baixa o aplicativo aí chamado Kawaii O link tá aí na descrição Assim que você baixar, mano, se pedir pra você colocar um código Você vai colocar esse aqui que tá na tela e que tá aqui na descrição também É o meu código do Kawaii Você colocando o meu código, cara, você já vai tá podendo pedir pros seus amigos colocarem o seu código Fazendo isso, você vai me dar 3 reais e você vai ganhar 1 real Então, cara, você vai e pede pros seus amigos colocarem o seu código E todos os seus amigos que colocarem, você vai ganhar 3 reais Juntando 10 amigos a 20 amigos, você consegue um dinheiro do caramba, mano Você pega diamante de graça o quanto você quiser Joga na rede social, joga no Insta, joga no Face, no Zap Pede pra todo mundo usar teu código e você ganha diamante de graça Tamo junto e é isso, rapaziada Fala alguma coisa, misericórdia Eles gostam mais de você do que de mim, mano Essa é a verdade, acabou Mentira Mor, você acha que eu vou conseguir pegar o pacote hypado? Vai Rapaziada Porque são de diamante, quem não pega Então, mas esses diamantes foram todos pelo Kauai, rapaziada Então dá um banho Ó, o que? Fala aí Ó, coloquem o código dele pra ele fazer vídeo de graça de diamante comigo Aí, tá vendo? Vocês tão vendo isso? Então, já coloca o código aí pra mim engemar a continha dela, rapaziada Mano, ó O foco aqui é pegar esse pacote aqui, ó Que ele é muito bonito, tá? Muito lindo E... Se eu não pegar, eu vou ficar muito triste Mas eu acho que dá pra pegar assim com esse tudo de diamante Vai, o primeiro giro é de 9 Pega sim, pega sim Caramba, mano Ah, não vai vir de primeira Ah, eu ganhei uma dança aqui, mano Nem sei se eu tinha, mas beleza Deixa eu ver se você tá gravando, mano Tá gravando Bom, beleza Já peguei uma dancinha que eu não queria Mas pelo menos eu ganhei um item a mais, né? Não mostra Ó, 49 diamante já, mano Você quer apostar quanto que vai ser o último? Aham Vai ser o último Vou até pegar mais rápido aqui Vou gastar sem dó Primeira vez que eu gasto diamante sem dó assim Legal Caixa Também é uma dança de diamante Então, ó Vai ser o último Ó, ganhei uma sniper aqui Vai ser o último, amor Qual dos dois você acha que vem? Ah, lá Eu falei Eu falei Eu falei Ia ser o último O último, cara Sim Por que o último, cara? Será que eu pego? Será que você consegue? Vamos abrir as oito de uma vez, hein Ah Amor Caraca, mano É muito bonito Muito bonito Muito bonito, mano Dá pra trocar Ah, verdade Eu não peguei essas paradas aqui, ó Calma aí, ó Isso Vamos ver o que a gente pode pegar Não sei Dá pra girar isso aqui, hein Porque eu gostei dessa roupinha aqui também Primeiro, bora ver aqui o arma royale Eu tenho essa arma aqui Será que vale a pena pegar? Não sei, amor Vamos tentar pegar? Vamos tentar pegar? Vem Bora, bora, bora Você tem quantos tickets? Trinta Será que vem? Ah, nada Vamos ver, né Ah, mano Tem que vir amarela, caixa Senão não pega, mano Não vai vir, mano Pelo menos se eu não pegar o Lucky Vai ficar alto, né Nossa Ah, mano Não vai vir É aquela ali, não é? Não Essa aqui é só por tempo Tem que ser ela permanente Ah, tá Ah, qual é? Jogo vai fazer isso comigo, né Vamos rápido pra ver É, cara Nem sempre a sorte está contigo É, rapaziada, mano É o seguinte, velho Eu não tinha conseguido pegar Porém Eu fiz mais uns giros ali Na cagada eu consegui pegar E eu não consegui gravar Mas eu só tô aqui pra avisar Que eu consegui pegar sim, tá ligado? Mano Vou tentar pegar isso aqui, velho Eu não sei se com tudo isso de Dima Vai dar pra pegar Mas se não der Depois eu ponho mais um pouco e pego Vamos ver Não era essa katana que você queria Exatamente Só que eu vou tirar esse emote aqui Porque ele é meio inútil E vou tirar isso aqui Porque isso aqui pode tirar as chances De vir um dos dois grandes prêmios, né Aham Vamos aqui, vamos Tirei Primeiro giro é de 9 Eu sei que vai vir por último, tá Então Vamos lá O que será que vem? Ah, um gelinho Tem que apostar quantos Eu acho que vai ser o último O último de novo Sim Ah, mano Eu queria que viesse pelo menos a espada Mas duas daquelas Será que não dá Se desse diamante? Não sei Eu lembro que o do Saitama Eu tive que gastar quase 1700 Pra pegar Talvez esse seja diferente, né? Talvez ele vai pegar Não sei Eu acho que não Ah, mano Vai ser o último, cara Nem lascando, mano Nossa, eu queria muito essa roupa Peguei Peguei, porra Conseguiu Caramba, mano Tira até uma print aqui, velho Caraca, mano Na moral Olha que lindo Ah, não, mano Caraca, mano Muito bom, muito bom Nossa, velho Caraca, eu queria muito pegar isso aqui, mano Agora 800 Se ela não vir agora Acho que não vai dar pra pegar Ela não vai vir Ela vai ser a última vir Ah lá Quer ver? Sim Ah, não Qual é? Vou ter que pôr mais diamante, mano Peraí Ah, não acredito, cara Não acredito, mano Nem a pau Vou ter que pôr mais 20 reais, velho Sim A Garena é muito mercenária, mano A Garena é muito mercenária Vou pôr duas Ah, já tá pra pegar, não dá Calma Quanto que ficou lá? Ah, não Calma 500 Vixe, vou ter que pôr 20 Vai ter que pôr 20 Vai ter que pôr 20 Ah, que isso, Garena, cara Mercenário Olha, Garena, eu te amo Me deixa virar influenciador, tá? Eu usei textura, mas Me deixa virar influenciador Olha Olha, se eu virar influenciador Eu dou código pra todo mundo, filho Sai distribuindo o bagulho, tá ligado? Eu dou até uns código pra você dar pra eles Se você achar mais legal Você manda o código pra eles 10 aqui Só pra pegar os fragmentos de cubo Será que eu giro? Eu vou tentar girar, mano Vou tentar girar Só pra pegar o fragmento de cubo, ó Nossa, mano Que dó, velho Ai Ah, se eu não vim, eu não vou girar de novo, não Mas pra ver, não vem Ah, misera Não vem Pera Não vem aqui Veio um Dois Consegui Ganhei a mamar um cubinho, rapaziada Meu amigo É o dia da sorte hoje Ó Que beleza Tira até uma printzinha Legal Você é da hora também Muito top Nossa, mais uma skin Olha o tanto de coisa que eu ganhei só hoje Tudo pelo kawaii Tudo pelo kawaii Rapaziada, mano É o seguinte Eu coloquei os diamantes E eles não caíram no mesmo dia Então esse vídeo aqui No caso era de ontem Tá saindo hoje, tá ligado? Então os diamantes caíram, mano E eu vou lá pegar aquela skin Porque aquela skin Tá muito bonita mesmo Eu gostei demais, cara Sério Papo reto Eu gostei muito mesmo Mano, nesse momento A Lara tava aqui em casa, tá? Ela já não tava mais na casa dela Pra não ficar no Discord Então eu preferi narrar por cima Pro áudio sair melhor, tá ligado? Então Eu fui lá Peguei a skin, tá ligado? Que eu queria muito pegar essa skin Essa skin ficou muito Mano, essa skin tá muito bonita Esse cabelo branco aí Mano, eu acho muito top Cabelo assim, tá ligado? No jogo, mano E tem dois brinquinhos na orelha ali também Ficou muito chave mesmo, mano Muito brabo E rapaziada, mano O que que eu fiz, velho? Nesse momento eu vim aqui Só pra comprar algumas caixinhas mesmo E alguns tickets assim Só pra gastar aqueles diamantes Que tinha ali mesmo E foi isso, mano Cara, sério Garena também Cara Peguei a arma Peguei muita coisa Então É isso, mano Tudo pelo Kawai, tá ligado? Se você também quer fazer isso, cara Mano, eu não tenho uma condição financeira Boa pra gastar tanto diamante assim Mas como vocês usaram meu código no Kawai Me ajudou muito, cara Então Usa aí também, tá ligado? Usa meu código do Kawai Tá aí na descrição tudo Segue o passo a passo que eu fiz no comecinho É isso, valeu Falou Tamo junto É nóis E fiquem com Deus E valeu Tchau 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 Tchau